Tá na hora, ela é bonita, mas tem cabeça de titica Ela é uma graça, mas não é nada simpática Nos seus olhos vejo um filme preto e branco Me declarei pra ela, ela não se mancou Vou pedir pra você voltar De Israel com o Uzi, venha me vingar Se me prenderem, se me ajudam na minha fuga Se pelo fosse grana, ela tava rica Ela é bonita, mas tem cabeça de titica Ela é uma graça, mas não é nada simpática Nos seus olhos vejo um filme preto e branco Me declarei pra ela, ela não se mancou Vou pedir pra você voltar De Israel com o Uzi, venha me vingar Se me prenderem, se me ajudam na minha fuga Se pelo fosse grana, ela tava rica Meu carro foi feito por Jesus Quando eu freio ele canta os pneus Meu carro foi feito por Jesus Quando eu freio ele canta os pneus Se me prenderem, se me prenderem, se me prenderem Vou pedir pra ela pra você voltar